E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo para vocês e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos agora galera com a nossa sexta, sexto episódio aí de Shunk, bora lá, é nóis, vamos esperar o Lordzinho aí e já voltamos com o jogo. Vamos lá, ao contrário das outras vezes, essa aqui não teve cutscene inicial, nossa cara, quanto cara já começa frenético o jogo. Vamos pegar esse grandão aqui, dá-lhe uma arregaçada, fazer uma bela de uma sequência aí. Tá vendo algumas estatísticas desse jogo aqui galera, meu maior combo aqui foi 88, não lembro de ter feito, se eu bem sincero te dizer. Mas já que tá gravado é porque eu fiz, deve ser alguma parte que tem muito inimigo aí, que você vai dando porrada nenhuma e aparece vários. E agora mesmo eu já tô com 23 hits, acabou em 25. Então deve ser desta forma. Claro, nós estávamos subindo para enfrentar a mina, agora nós estamos voltando aí, descendo para ir saindo do ambiente. Eu joguei essa tela um pouco antes, eu tava conversando aí com o Rafusks, nós estávamos em um grupo. Essas mulheres aqui que vêm agora, que são os personagens, nossos inimigos, elas são muito mais difíceis do que os homens aqui. Elas têm umas que usam a metralhadorazinha. Ela é cruel, né? Dá um bastante dano, então é uma tela maior. Acho que esse vídeo aqui vai ficar aproximadamente com uns 20 minutos, creio eu. Dependendo do que rolar aí, se eu não ficar morrendo para o boss, que vai ter um boss aí no finalzinho da fase. E o nível de dificuldade aumentou bastante, só pelo fato de ter entrado essas garotas aí contra você. Que elas usam, elas defendem bastante os golpes que você acaba querendo introduzir nelas aí. Introduzir. Não leve para o outro lado, galera. Foi apenas uma palavra... Mal colocada ou bem colocada, dependendo da introdução. Então, vou pegar esse sangue aqui antes que eu morra. Aí o nível de dificuldade do jogo vai aumentando conforme as telas vão vindo. Toma granada na cara, pode agarrar de ser besta. E agora vêm personagens com um pouco mais, né? Um dificult um pouco mais elevado. E você não consegue arrumar granada. Tem um monte de coisa. Vamos quebrar tudo aqui. Olha as minas lá em cima. Estilo Salve Jorge. Estamos dentro de um bordel, de um puteirinho aí. O boss dessa fase, ele é muito bizarro, cara. É um cara sadomasoquista, um gordão. Ele usa uma roupinha toda esquisita. Ele fica amassando uns carinhas vestidos com cabeça de coelhinha. Ou é urso, não sei. Não lembro direito. Faz muito tempo que eu não joguei. Então aí o boss, pra mim, é um dos mais épicos que tem aqui nesse jogo. Sai! É um dos mais épicos que tem nesse jogo aqui. É esse boss aí, que ele se veste muito estranho. Pode ver que a mina não morre. Aí vem esse cara que se cutela aí. Vamos dar uma sequência. Deixa ele cair. Vai cair morto. Ainda me deu uma facada no final. Ainda é capaz que eu morra aqui. E volte aí a sequenciazinha, porque... Ah, veio. Vai vir o sangue. Olha o tanto de cara que vai vir. Granada neles. Boa. Fale o sangue. Agora dá pra sobreviver mais três minutos. Vamos continuando aí. Talvez três minutos, né? Olha o tanto que vem. Meu Deus do céu. Mete bala neles. Mete bala neles. Que é o único modo de deixar eles longe da gente. E com isso, não. Não passa pro outro lado, velho. Mete bala. Mata todo mundo. Vê um monte de cara, mano. É muito personagem pra você matar. Vai, morre. Olha lá. Destravei mais uma roupinha aí, ó. White pajamas. Acho que ele vai tá de pijama aí. Daqui a pouco a gente coloca. Não morre não. Meu Deus, mano. Já que morreu, vamos trocar aqui. Deixa eu ver. Viu o Lucas? Aí vamos trocar aqui. Vamos colocar a roupa de... Um pijaminha nele aí. Vamos ver como é que ele fica. É um ninja, né, velho? Nada mais é que um ninja. Não, não faz isso, velho. Não faz isso. Bora lá. Vou tacar uma granada ali no bolo. Quem sabe eu pego um monte. Não, meu filho. Sai daí. Ah, e é isso? Os caras são muito chatos, velho. Eles ficam defendendo os golpes que você dá, então... Não tem como pegar ali na sequência infinita, né, velho. Vamos embora. Tem mais uma granada só. Ainda vai vir uma leva ainda. Vem essa mina chata. Acertei ninguém com a granada. Que gostoso. Vamos meter no bala. Vamos ver se a gente consegue aí. Sobre isso aí assim. Eu não quero ficar morrendo toda hora aqui, não. Vamos descer. Vem. Pegar de longe. Mesmo sem tela, não posso fazer nada, velho. É o único modo de eu tentar matar esses caras aí. Vambora. Aqui ainda é uma tropa ainda. Ainda tem bastante, como vocês viram ali. Ainda tem bastante roupa pra destravar. E aí você só consegue destravar. Ah, fé o tanto de gente. Meu Deus, mano. Aqui eu morro fácil. Sai, cachorro filha da mãe. Tem um monte de roupa pra destravar ali. Ô, meu saco, velho. Esse cachorro é muito chato. Vamos tentar aí meter bala nesses caras. Ah, morri, velho. Morri de novo. Foi o que eu falei. Voltou lá de trás. Agora estamos aí, galera. Com a roupinha nova. Aqui vai ter que ser na base da apelação mesmo. Como vocês viram aí, tem bastante roupa pra destravar, cara. E aí só vai conseguindo conforme você vai jogando o jogo mesmo. Não tem outro segredo. O jogo é... Você tem que jogar várias e várias vezes. Essa é a segunda vez que eu tô jogando ele, né? Completo. Porque eu tô fazendo a série pra vocês. Antes disso eu já tinha jogado há bastante tempo atrás. Vamos matar todo mundo aí. Você atira no chão, acerta o cara lá de cima. Esse aqui é bonito. Não dá nem tela pra vocês caras, porque é muito. Cara, olha lá. 75 hits combo. Opa, acabou. Então, agora dá pra saber como é que foi o... O hit que eu dei lá da última vez. Foi na bala, assim. Você pega um lugar que tem bastante personagem, assim. O cara tomando tiro. Defende com facão. Vai de palhaçada com a minha cara. Sai daí, filha da mãe. Vamos tacar umas granadas aí. Nossa, velho. Eu tô tomando sacode. Olha isso, cara. Que merda. Me solta, cachorro fila da mãe. Ai, taca granada nesses bosta, velho. Mata todo mundo. Me solta, maldito. Meu, que cachorro chato, velho. Como sempre, quando eles colocam um animal no jogo, fica uma porcaria, velho. Vamos subindo aqui. Vamos sentir da... Se eu não me engano, nessa tela aqui, a gente vai enfrentar logo um 69. Um puteirinho aí da cidade. Uma casa de massagem aí. Um lugar bem aconchegante aí pra vocês. Porra, meu. Olha isso, velho. Consegui tacar a granada pro lado errado. Meu Deus. Tô mais perdido que segue o tiroteio aqui, galera. Filho, pai. Tá gravando. Não sei se vocês ouviram essa vozinha meiga aí. É da minha filha que tá me assistindo aqui. Ah, eu morri. Caraca, velho. Não vou nem pegar esse sangue. Bora aí. Tem a minha bebê aí que tá falando aí. Minha filhota. Ana Caroline. Papai te ama, filha. Mas não fala mais não, tá bom? É... Ô, meu senhor. Tem que sair correndo, velho. Tá com a granada, acerta elas, pelo amor de Deus. Olha a mina me dando um sacode ali, velho. Vamos meter bala nesses filha da mãe aí de longe. Ai, sai daqui, ó. Coisa nojenta. Ô, bombadinho miserável. Vamos seguindo aí. Dando continuidade. Agora a tela vai ficar clara, porque não vai entrar mais aquela escuridão. Pô, tá aqui o cara feio, velho. Nossa, ainda meti uma... Agora tem que descer aqui. Vai ter um dog enchendo o saco. Olha lá. Metei bala nesse filha da mãe. Aê, bebezinha do papai. Falar em dog, galera. Eu tinha um... Um cachorro muito legal. Eu tinha um buterrier. É... O nome dele era Sadam, velho. Lindo, meu cachorro, velho. Totalmente dócil. Num belo dia eu acordei e o cachorro começou a ter umas complicações. Quando eu levei ele pro veterinário, simplesmente meu cachorro foi envenenado, velho. O que leva um ser humano a fazer isso com um animal que não mexia com ninguém. Meu cachorro, apesar de ter uma raça agressiva, era um buterrier branco. E não mordia ninguém, velho. Não fazia nada pra ninguém. A única coisa que ele não gostava muito, ele não era muito associável com animais. Ele até algumas vezes deu algum trabalho aí quando ele dá uma escapada. Ele não ia pra cima de criança, de pessoas e tal. Mas ele não gostava muito de animais. E ele tinha toda uma história. Era um cachorro especial. Porque eu não comprei esse cachorro. Olha o cara do gás, velho. Puta que pariu. O cara do gás passando pra zoar a minha gameplay, velho. Mas vai com o tiozinho do gás mesmo, velho. Não vou parar, não. Porque não tem como. Então, deixa eu contar, galera. Esquece o gás aí. Vamos rolando a bola. Ele tinha uma história bem legal porque é um cachorro ao qual eu encontrei na rua. E tava todo ferido, todo machucado. Eu cuidei dele, peguei ele já adulto. Quando eu levei ele no veterinário a primeira vez, disseram... A veterinária disse que ele tinha aproximadamente um ano e dois meses pela dentição dele. E aí foi bem interessante. Nós pegamos amor aí, eu, a própria Érica, que é minha esposa. A Carol, minha filha. Então, nós gostávamos muito desse cachorro. Quando foi um belo dia, ele amanheceu sofrendo algo tremendo, todo esquisito. Vomitando multicolorido lá. E aí acabou com que eu levei ele no veterinário. E aí simplesmente a veterinária constatou que ele havia sido envenenado. Foi bem triste porque ele era um animal bem dócil, entendeu? E todo mundo aparentemente gostava desse cachorro aqui. Porque ela era uma raça diferente, né, meu? E dificilmente você vê um vizinho seu ter um buterrier. Não é com frequência, não que é impossível, mas não é com frequência que você vê isso. E aí simplesmente venenaram meu cachorro do nada, sem motivo aparente, porque ele não mordeu ninguém. E nisso até, quando eu montei o canal, ele morreu um pouco antes de... Um pouco antes não, um pouco depois que eu tinha montado... Eu acho que falar em morrer, acho que ele vai morrer na Gameplex, olha. Um pouco depois de eu ter montado o canal, ele... Um pouco, recapitulando. Eu montei o canal e ele morreu um pouco depois. Eu tinha até a intenção de trazer vídeo com ele. Que eu vejo aí que a galera traz vídeo com seus animaizinhos. Tem o próprio Venom aí que traz com a Zelda, que é uma gata persa muito linda mesmo. Então é uma coisa assim, bem legal, você trazer o seu dia a dia, trazer o seu animal de estimação. E aí eu tinha até a intenção de trazer um videozinho com ele e tal, falando... Mostrando ele, vocês iam curtir muito, porque ele era muito lindo o cachorro. Só que simplesmente tiraram a vida do animal aí, dando um veneno. Ainda gastei mó grana com o veterinário. Dei a atenção possível que, né... Que podia ser feito aí. E aí por fim, não precisou nem sacrificar, ele acabou não resistindo e morreu. Então, eu... Depois disso, eu até arrumei outro cachorro. Arrumei um Husky. Eu tava até em uma live, né... Uma live no canal do Lupa Gamer aí, meu parceirão. Arrumei um Husky, mas esse Husky ele fugiu. Foi até bom, cara. Porque depois você acaba se apegando no animal e... E com isso, não... É ruim e eu não ia ter muito espaço pra tá criando ele mesmo. Agora se for pra pegar um outro cachorro, eu quero pegar um cachorro de porte pequeno. Que minha filha vem pedindo. Ou então um gato persa aí, sei lá. Que é um gato que eu acho muito lindo. Uma raça bem legal. Então é isso. Eu ia trazer vídeo pra vocês com o Saddam. Sei lá o que eu vou falar aqui. Acho que muita gente pode até interpretar mal. Mas eu fiquei zoado na época. Chorei bastante. Porque eu me apego bastante aos bichinhos. E hoje eu tenho um gato. O nome dele é Klo. Gente boa foi fogo. É um gatinho bem dócil mesmo. Todo mundo gosta dele. Fogado. Dorme o dia inteiro. Qualquer dia eu vejo se eu consigo trazer alguma coisa aí. Algum vlog. Eu vou mostrar pra vocês o Klo. Ele não tem raça. É um vira latinha. Mas é muito da hora ele. Ele é bem dócil mesmo. Bem carinhoso. Até o Bião não curtia gato. Eu também nunca gostei de gato. A gente sempre teve cachorro. Só que isso aí é a cultura do pessoal da minha esposa. Que eles gostam muito de gato. Nossa. Consegui morrer. Não presta atenção na gameplay. E aí eu acabei me adaptando aí a esse animalzinho aí. Que é o Klo. Se fosse pra mim ter eu teria um gato persa ou um cachorro de porte bem pequeno aí. Pra tá... Pra minha filha no caso né. Não nada pra mim. Que o Sadão foi mais uma escolha minha. Quando eu vi ele no meio da rua ali. Eu logo me apaixonei. Foi meio que um amor à primeira vista. E o cachorro era muito legal. Muito legal mesmo. Eu tenho até um videozinho dele aí. Pequenininho. Se vocês quiserem. Qualquer dia eu coloco o vídeo. Do Sadão aí. Pra vocês no canal. É coisa pequena aí. Se vocês quiserem ver isso aí. Vocês deixem. Né. Deixem aí. Tipo. Digam. Ó Dato. Faz aí. Traz o video mostrando o Sadão. É coisa em a pouco. Ele tá latindo. Só pra vocês verem o porte do cachorro. Era bem legal. E... Eu fiquei muito mal velho. Quando ele morreu. Eu fiquei muito mal mesmo. Até minha sogra. Veio aqui. Tipo né. É... Eu fiquei zoado. Chorei bastante. Foi uma decepção. Algum vizinho maldoso. Simplesmente matou o bichinho. Não precisava disso. Porque ele não... Não trazia... É... Problema pra ninguém. Ele nunca tinha... Atacado ninguém. Então eu vou falar pra vocês. É mais ou menos isso. Deixa eu tomar esse outro sanguinho aqui. Que essa mina vai acabar me matando. Do Sadão aí. E se alguém quiser me doar um gato persa, cara. Vai que você tá assistindo aí. Você tem logo um... Como doar um gatinho aí desse aí. Pra nós é aceito. Sei que vai ser difícil. Mas não custa nada tentar aí. Agora vamos aí para o 69. Foi o que eu falei. Agora se eu não me engano. Já vai vir o boss aí. Nós iremos... Aqui é um bar. Nós iremos encontrar mais um... Dos que invadiram a nossa casa aí. Ele vai lembrando pelas tatuagens, né. Esse é o Angelo. Então bora lá. Curtir essa cutscene aí. Eu achei que você estava morto. E nós nos conhecemos? Você me engana? Você vai me enganar de novo. Conte-me onde eu encontro Angelo. Você sabe, você é meio puxa. Considerando que você está em terapia de Venom. Esse é o seu território. Ele parece que eu posso. Ha, ha. Você faz um bom ponto. Quanto tempo foi que você estivesse na cidade? Tipo, seis, sete anos? O que você está fazendo? Mano, homem. Você diz que nós devemos ser... Chegue aí com o seu físico de barata tonta. Com essa roupinha de ninja que nós acabamos de desbloquear. A cutscene não tem como ser. Acho que os caras não conseguem fazer esse modo aí. As garotas todas ali de biquínias. Companhia de luxo. Esse aí é o último chefe aí. É o boss master da situação. Nós enfrentaremos ele aí no nosso último episódio de Shunk. O cara vai levar a gente para uma casa de caboclo aí. Você que não sai da casa de caboclo, vai levar, como diria, por aqui. Vai levar a gente para a Xaveca. Ele vai estar fazendo uma ligação porque ele quer encontrar aquele boss lá. Para se vingar e simplesmente ele vai chamar aí o tiozinho peladão. Com sua barriga sexy. Bora lá, galera. Pegar esse boss de jeito aí. Ele é bem chato. Olha, não deixa nem você... O legal é essa calcinha dele aí, vermelhinha aí. Cuequinha dele vermelhinha aí. Olha a minha filha falando ali que é cueca. Filha, você não pode estar assistindo isso não. Você é menor de idade. Pega o coelhinho, amassa ele. Nossa, olha uma barrigada demais aqui. Isso. Vai, vai, vai. Isso. Cada vez que ele pega o coelhinho ali, vamos tacar uma granada. Olha que legal. Você taca a granada dele, ele devolve com a barriga, cara. Cadê os coelhinhos doidos aí? Amassa o coelhinho, velho. Deixa eu em paz. Coelhinho? Não sei lá o que é isso. Boa. Mais uma aí. Vamos aí. Acho que dá pra matar ele de primeira. Sai daí, ó. Aí, volta. Pega ele mais uma vez. Acho que mais a gente dá mais umas duas sequências de tiro. Nós conseguimos. Pega o sangue. Aí, pegamos o sangue. Vem, pega o coelhinho. Pega esse nenenzinho, vem. Aí, mais uma vez. Acho que a gente já mata ele. E aí, nós já finalizamos esse gameplay. Vai ficar o mais longo deles aí. Venho falar pra vocês. Se você gostou do vídeo, dá um like. Gostou mais ainda, favorito. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você não me segue no Twitter, é arroba brksdato. Se você não me tem no Skype, é brksdato. Vamos curtir a cutscene aí final. E aí, como sempre, ele dá um cabo final na galera. E é isso, galera. Venham a desenhar a todos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E fui! É nóis!